Jogos em mídia digital para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series com melhor custo-benefício é na Cisney Games. Personalize e proteja seu console comprando uma skin da hora na Pop Art Skins. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo para vocês e galera, no vídeo de hoje eu trago aqui novas informações gamer para deixar vocês atualizados e também temos novidades em relação a Play at Home. Informações aí finalmente oficiais por parte da Sony porque a gente ficou sem jogos aí para esse mês, muita gente quer saber e finalmente temos informação oficial que não é muito boa mas trago para vocês e mais outras, beleza? Então antes de tudo, já clica embaixo no gostei, isso ajuda demais o canal. Se inscreve aí se você é novo para não perder nenhum vídeo. Ativa o sino para ser notificado se o meu YouTube não manda os vídeos novos para vocês. Vale a só estar com o meu site, está aqui embaixo na descrição, que vem de jogos em mídia digital para Playstation 3, Playstation 4, Playstation 5 com preço muito bom, você que procura um jogo novo, confere. Também tem consoles, controles, headsets gamers, teclados gamers tem um contato no WhatsApp para vocês tirarem dúvidas o tempo inteiro em relação a algum produto e também SN Games com cartões pré-pagos, Playstation, Xbox, Nintendo Switch e até recarga de celular, SN Games aqui embaixo na descrição. Beleza galera, vamos começar aqui com as notícias então. Primeiramente vazou mais imagens do Battlefield 6, o novo Battlefield. Esse jogo é o jogo que vem mais vazando informações e é um jogo que promete demais, que ainda lança esse ano de 2021 já confirmado para todas as plataformas. E agora vazou mais imagens do Battlefield, que eu vou até mostrar para vocês. Os vazamentos não param envolvendo mais títulos da franquia Battlefield, no qual vazaram 4 novas imagens do jogo da EA e imagens, por sinal, foram compartilhadas no servidor do Discord. E olha só, as imagens estão para vocês aí, como vocês podem ver, as imagens não parecem ser falsas e mostram alguns prédios que teria no jogo, uma arma, avião, helicóptero e um tanque. Também é possível o hub do jogo e mais. Até o momento as imagens não são confirmadas, viu galera, foram vazadas, tá? Mas é bem interessante a gente ver, que mostra um pouco do cenário de destruição, ali o helicóptero pegando fogo. Esse jogo promete ser muito mais realista do que os convencionais que a gente tem. O Battlefield sempre foi um jogo de mostrar o realismo ao nível da realidade. No caso do Battlefield 6, a EA já divulgou que quer aprimorar mais ainda o patamar em relação a gráficos e tudo mais, mais bonita aí a realidade, né? Enfim, tá aí, vazamento. E agora vamos falar de jogos também. Segundo um leaker, que é um cara responsável por estar vazando informações na indústria dos videogames, um leaker, disse que na E3, que está chegando agora, na conferência da Microsoft, vamos ter jogos como Perfect Dark, Fable, State of Decay 2 e mais jogos devem aparecer na conferência da Microsoft. Olha lá que eu vou ler a notícia pra vocês. De acordo com o leaker, esses jogos vão aparecer, foram jogos como Hellblade 2, Wolfenstein 3, Project Dragon e outros também devem fazer sua presença. Ainda faltam cerca de 10 dias para aguardar da conferência da E3 desse ano e a Microsoft vai trazer muitas novidades até do Xbox Game Studios, reunido também ao palco, 90 minutos de show. Vai ser 90 minutos mostrando novidades. Entre eles, haverá a entrada de estúdios das Animacs, com novas subs diárias do Xbox, pronta para apresentar os seus novos projetos. Vai mostrar novos projetos do Xbox, né? E também estão falando que vai ter alguma coisa em relação ao Windows Central também, né? Então tem bastante coisa. Halo Infinity, Starfield, serão dois grandes protagonistas da conferência da E3 também, da Microsoft, né? Então pra quem gosta de Xbox, pra quem tem, espera que vai ter novidades sim de Xbox, jogos novos e mais coisa, provavelmente a Microsoft vai estar mostrando na sua conferência, né? E agora vamos falar de outra coisa. A Cid Project Red, produtora de Cyberpunk, já está trabalhando em um grande shooter RPG, um jogo AAA, um jogo grande de peso. Seria uma sequência de Cyberpunk? Será? Vou ler a notícia aqui. Não deveria ser uma surpresa, mas a Cid Project Red já iniciou o desenvolvimento de um próximo jogo AAA, em seus estudos entre a Polônia e Canadá. Como sabemos, menos da metade da equipe Cyberpunk ainda está fazendo o jogo, DLC, Pets, Update, pra nova geração e pra antiga geração, que inclusive vai melhorar mais o jogo, até porque a Cid Project Red quer levar o Cyberpunk pra Pass Store, que até hoje não retomou. E ela tem que atender ali algumas metas por parte da Sony, pro jogo que tá voltando. E vai ter DLCs gratuitas também, pra galera que tá esperando aí, novidade de Cyberpunk, né? Tá aí. Beleza? O estúdio disse que a partir de 2022 dará foco em criar diversos jogos de grande escala ao mesmo tempo, num formato de desenvolvimento que foge da estrutura anterior da empresa, que era um estilo meio Rockstar Games, onde desenvolvia somente um jogo por vez até estar completo. Eita, figa. É porque é um jogo por vez, né? Então, no caso, ela tá dizendo que vai trabalhar em vários jogos ao mesmo tempo. Beleza, cara. Pode dar uma de Ubisoft tranquilo, mas que faz jogos bons. É quase ao nível da perfeição. Porque tá o exemplo aí do último jogo da CD Projekt. Fez uma repercussão gigantesca de tanto problema que o Cyberpunk deu, né? Ao adotar o modelo de multiprojeto consecutivo em simultâneo, a empresa entrou numa zona muito similar ao desenvolvimento de jogos da Ubisoft. Olha lá. Antes deu... Eu lendo aqui antes mesmo, já tinha dito da Ubisoft. Vários títulos são produzidos de forma tanto rápida e continua, como as séries Far Cry e Assassin's Creed e tal. Beleza, mano. A Ubisoft tem seus jogos, tem seus bugs nos jogos, mas é jogos que dão pra jogar, né? Espero sim que a CD Projekt invista sim, desenvolva, aprenda com o erro, que eu acho que ela com certeza aprendeu com os problemas de Cyberpunk. Não deve fazer o que ela fez com Cyberpunk em outros jogos, que faça mais de um, dois, três jogos ao mesmo tempo, mas que tragam jogos de qualidade, né? Então isso é algo que a gente quer. E a gente espera que aconteça sim, né? Basicamente. Aqui, ó. Como já identificado pela empresa em sua recente teleconferência com o acionista, a CD Projekt Red já deu o começo a pelo menos um grande título sendo feito. Os jogadores descobriram um pouco do que se trata. Ainda até as páginas oficiais estão procurando experiência. O novo jogo é um jogo de RPG multiplataforma, que é o próximo jogo que ela já estaria desenvolvendo. A empresa diz que os candidatos têm que conter experiência em títulos de tiro pra os desenvolvedores, né? Bem entender também coisas em relação a jogos de RPG. Então provavelmente esse novo jogo será um shooter RPG triple A. Um jogo grande de peso da CD Projekt Red. Caramba, minha garganta tá merda, né? Enfim, tá aí a informação pra vocês. E agora vamos falar de outra coisa que é novidade sobre a Play at Home. Muita gente quer saber. A Sony simplesmente falou uma coisa, depois não cumpriu, né? Ela disse que ia dar jogos e até mencionou por último, quando deu o Arise Viral Dawn, que foi o último, mencionou que teria mais jogos incríveis, que seria pra esse mês de junho, como ela tinha mesmo dito oficialmente, que ia dar jogo até junho. E não o item igual ela deu agora por último e deu um fim, né? E a Sony deu alguns itens, algumas porquerinhas lá. Muita gente não gostou, pra jogos grátis, né? E finalizou a Play at Home deste ano, né? E agora, muita gente queria saber, se perguntando a Sony por que ela fez isso, sem dar esclarecimento, só deu um fim e pronto. E agora tem um... Tem algo oficial por parte da Sony. Play at Home foi dado fim. Essa é a notícia. Realmente não vai ter mais conteúdo da Play at Home, pelo menos no momento, infelizmente, tá? E pra vocês, foi direto de notícias oficiais da própria Playstation, ou seja, não vamos ter mais conteúdo da Play at Home, pelo menos no momento. Estão... A galera estão teorizando aí, que pode ser que talvez no final do ano ela retoma com a Play at Home e dá jogo grátis, como forma de desculpa, não sei, porque ela não deu esse mês de junho que ela tinha mesmo prometido. Então, no momento, não vamos esperar nada da Play at Home. A gente até tinha uma certa esperancinha ainda, mas ela realmente já deu um fim e não vamos ter mais nada, né? Infelizmente, né, cara? Notícia aí da Play at Home é uma novidade da Play at Home, mas não é uma novidade boa, né? Enfim, o vídeo tá aí pra vocês, comenta aqui embaixo a opinião de vocês e até o próximo vídeo, galera. Valeu, falou e fui!